Aê! E aí? Beleza, pessoal? Tudo bem? Beleza. Sou animado, gosto de gente assim. Gosto de falar de relacionamento. É bom falar de relacionamento, porque relacionamento é uma coisa muito boa para quem está solteiro. Para quem está no relacionamento é ruim. Eu lembro que eu terminei um relacionamento porque a minha ex falava muito. Eu não sei se toda mulher fala muito, mas a minha ex falava muito. E a gente tinha acabado de transar. Ela queria conversar. Mulheres, eu sou homem. Eu queria fazer o quê? Ah, vocês sabem. Ah, como vocês são desgraçadas mesmo. Porque não tem sentido querer conversar. Ela queria muito conversar e eu dei uma dica para ela que eu vou dar para as mulheres aqui. Anotem. Os caras também anotem, anotem para passar para as mulheres. Terminou de transar. O cara resolveu dormir. Liga para a sua mãe. É verdade. Liga para a sua mãe. Pega o telefone. Liga sem medo. Liga sem medo. Liga. Fala assim, alô mãe. Está podendo conversar. Vai falar, tô filha. Seu pai também terminou e dormiu. É uma bosta isso, né? Gente, obrigado. Valeu. Obrigado.